e aí pessoal tudo bem lá pessoal do mundo de picar hoje lembrou de mim lá na live deles obrigado viu pessoal tá fazendo umas lá e está vendendo fazer umas promoções super boas fiquem atentos o mundo de picar lá porque vale a pena eu tava trabalhando no momento se eu até tinha comprado umas coisas e são muito bacana são muito do bem então aquele oizinho rápido que eu dou para vocês né eu gosto desse horário aqui devia um sol da tarde pega bem aqui no nosso que diz fica tão bonito o aloha case do sortudo do solteio o sortudo do sorteio tem móvel igual que lindo que tá é linda nessa loja logo chega aí e agora sim muito 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 no vários filianos soltando ali ó o cabinho e para a floração e dá gosto de ver e aqui tá indo embora e aqui ó tá vendo isso aqui é uma é uma encíclea codígera antroporpúria só que eu acho que ela é ela é híbrida porque é linda flor dela gigante olha a raizona vindo lá aqui também ó botãozinho da dona volkeriana e essa aqui é até uma live lá do mundo tem que falar da minha aqui da minha banda de metro setenta e ainda e ai tá pensando em cortar ela ali na metade para descartar e para descartar aqui o restante e ai lá do orquídeo do orquídeo até comentou comigo e eu tô pensando se devo cortar ou se não ver eu tenho dó eu poderia cortar aqui mais ou menos ó porque eu deixaria por menos umas raízes e essa e essa folha ali ele poderia vir uma uma brotação mas ao mesmo tempo ela não vai ter mais de setenta sabe então é isso que eu tô tô na dúvida vou deixar daqui a pouco aquela ainda não começou a conversar comigo ainda sabe ela tá meio tímida daqui a pouco ela vai começar a trocar umas ideias comigo e daí a gente vê o que que faz eu sei que ela tá super bem aqui tá hidratada hoje molhei ela cedo então tudo vai se ajeitando ai hoje eu tô meio fraco ai que cansaço de estresse assim de trabalho sem reclamar graças a deus eu tô empregado né só uma constatação como tá linda essa vó aqui dentro ali atrás ó percivaliana perceba as raízes dela também fortes aqui logo teremos flores zygopétalo olha só o avião de senhora que bonito ele entra aqui bem até aqui ó olha só esse sapatinho aqui ai 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 o nosso fronite baixou a folha lá mas ele traz já aqui já tá vindo mais ai 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 olha só essa aqui é uma híbrida que eu não sei não sei se é híbrida também né tô sem identificação dela tenho que esperar florescer pra descobrir quem ela é e aí e aí e aí eu acho que é isto as vezes eu tô aqui vendo as plantas eu acabo esquecendo que eu tô filmando tô tão cansado isso aqui tem que pendurar tem que resolver acho que vou até resolver isso agora olha só essa grande foi sucesso né é bonito mesmo o Fábio gostou lá Fábio Nadal Dridela nossa Fábio eu tô deixando aqui as Dracos nesse cantinho aqui e essa outra aqui eu coloquei no galinho coloco um pouco mais pra cá que pega um pouco mais de luminosidade vamos ver o que que é a cerca que eu sempre cultivo ela com pouca luz né e ela até que não floresceu muito mas eu já tô bem tanto que eu fiz todos esses esgotos então agora é é teste essa aqui que tava essa híbrida que traz é a que mais tava suja com bicho ainda tem um pouquinho mas acho que tá morto já passei vendendo olha olha essa essa aqui não para de florescer essa aqui é uma plerotales aqui em cima também olha ali tá vindo o botão tá bom que não para né sempre tem uma flor diferente então tá bom meus queridos então mais uma vez um abraço com o mundo do npk obrigado pela aceitação e indicação vocês são muito gente boa são gente da paz da luz da luz isso é muito importante então para quem não acompanha procure lá com o mundo do npk o mundo do npk na no facebook no youtube no instagram eles sempre estão fazendo e tem que fazer o mercado girar né vamos comprar eu vou botar eu vou botar a galera das orquídeas aí aqui que logo tudo vai passar então tá bom o que vocês acham corta ou não corta eu terei duas vandas mas ela não vai ter mais um metro setenta ai que dilema olha olha essa celógena cristal tá aqui tá bonita que venha logo a floração ai eu não ripei que eu tava ali ainda aquela da etiqueta tá aqui eu mostrei né coloquei mais uma mais uma é e a lara esse arranjo eu devo trazer mais ainda como preparativo tá bom um abraço fui